Oi gente, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Quem vai morrer nesse desafio de Elias? Qual será o grande milagre de Deus que vai acontecer no Monte Carmelo? Com o resumo atualizado, eu Cícero vou contar tudo o que vai acontecer nesse capítulo especial de Zé Isabel. E roda a vieta! Estamos de volta gente! Desculpa que nos últimos vídeos não ter falado muito da Macro César Isabel pois estávamos aguardando as novas atualizações dos capítulos. No capítulo especial desta segunda-feira, 24 de junho Baselai fica decepcionado com Keira ao saber que Balucho é filho do general Hannibal. Baselai diz a Levi, Keira e Balucho que o profeta Elias convocou a todos para ir ao Monte Carmelo. O rei Acabe chega ao Monte Carmelo e encontra com o profeta Elias. Elias se encaminha para uma área mais destacada e se dirige ao povo e dizem em voz alta que todos vão testemunhar que há apenas um Deus. O sacerdote Pigamaleão e a sacerdotisa Tannini tentam confrontar as palavras de Elias. Transtornado, o rei Acabe também rebate o profeta de Deus. Elias pede que traga dois bezerros e divida em pedaços e coloque sobre a lenha, mas não coloque fogo ainda. Pigamaleão e Tannini tentam questionar sobre as atitudes do profeta. Elias diz a Pigamaleão e Tannini que invoca ao seu Deus Baal e Aserá que ele invocará o Deus Todo-Poderoso e quem responder com fogo na lenha, esse será o Deus verdadeiro. Acabe fica visivelmente incomodado com tudo o que o profeta faz. Elias vai debochar do sacerdote e sacerdotisa de Baal e Aserá e pede que eles gritem mais alto. Os sacerdotes começam a se cortar e ficam os joelhos e corpos machucados e tanto clamarem pelo seu Deus que não respondem. Os profetas de Isabel ficam totalmente esgotados e sem força. O profeta Elias então pede ao povo de Israel que se aproximem. Ele restaura o altar, enquanto os profetas de Baal estão no chão, cansados e passando mal. Elias pede que derrame água sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias de joelho diante do altar exclama a Deus. O grande feixe de fogo cai sobre o holocausto, consumindo a lenha e as pedras, inclusive a água, formando um círculo de fogo ao redor do altar. À margem do rio Kisson, Elias se aproxima de Pigamaleão e Tânide com uma espada na mão e diz que eles enganaram e cegaram o povo de Israel e que pagarão por suas abominações. Elias enfia a espada na barriga de Pigamaleão que cai morto. Depois, Elias retira a espada e mata a sacerdotisa Tânine. Um a um, Elias mata todos os sacerdotes e sacerdotisa de Baal e Aserá. O rei Acabe, Obadiz, Iber e Baserai passam pelos corpos em direção à subida ao Monte Carmelo. Tadeu, filho de Idamonte, acorda ao lado da rainha Isabel sem roupa e não se lembra de nada do que aconteceu. E Acabe se prepara para partir de volta ao palácio, mas ele dá um recado ao responsável do palácio. Acabe ordena que Obadia volte para Samaria e avisa a todos sobre a vitória de Elias, sobre o sacerdote de Baal e Aserá. Acabe diz que vai votar para Jiréu e dará notícias para sua rainha Isabel, que provavelmente ficará irritada com a derrota do seu Deus e das mortes do seu sacerdote. A seca, pessoal, vai se acabar quando chega uma grande chuva. O profeta Elias, montado em um cavalo, se aproxime de Acabe e diz que vai guiá-la até onde está Isabel. Aguarde um novo vídeo, pessoal, do que vai acontecer depois do desafio do profeta Elias, na noite desta segunda-feira. Qual será a reação de Isabel? O que será que a rainha Cobra Cascavel tentará contra o profeta Elias? Tudo isso no próximo vídeo. Confira os links, pessoal, que estão aqui na descrição para você que deseja uma nova oportunidade para mudar a sua situação. Você que deseja patrocinar o nosso canal, eu deixei os meus contatos na descrição também, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Ficamos por aqui, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ative as notificações no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Obrigado, pessoal, por tudo e até mais! Amém! 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 Amém!